Fala aí, galera! Brunão na área! Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Torres, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Rapaziada, como vocês estão vendo aí no título e na thumb, mano, sim, realmente minha titã está abandonada, meu. Hoje a gente veio num lugar aqui totalmente isolado, mano, como vocês podem ver, ó, totalmente isolado de tudo, velho. BR tá ali, a cidade do centro tá mais pra lá, aqui eu tô perto de um condomínio, mano. E a gente veio aqui pra mim tá fazendo esse videozão pra vocês. Família, é o seguinte, meu, infelizmente eu acabei largando, meu, acabei largando, abandonando a minha titã. Por quê, rapaziada? Como vocês viram nos antigos passados aí, a gente focou um pouco na nova coisa da Hunt, tá ligado? E acabei que desmanzelando um pouco dela, meu. Ela tá aqui, velho, dá uma olhada pra vocês verem a situação que minha titã tá, mano. Ela tá com vazamento aqui, ó. Tá tudo sujo, que eu fui no sítio com ela um monte de vez. Nem lavo, acho que faz uns 6, 7 meses que eu nem lavo ela, meu. Só uso, só desfruto da moto. Olha aqui, rapaziada, pra vocês verem, mano. Olha isso aqui, velho. Nossa, cara, nem eu tinha visto que tava tão zoado assim, meu. E a motinha é boa, rapaziada. É uma titã, 150, completa, ó, ESD, 2004, mano. Essa moto aqui tá rodada 65 mil, sou o único dela. A moto é filé, rapaziada. Só que, infelizmente, eu acabei abandonando ela. Trouxe meu parceiro Igor aqui pra tá ajudando a gente a fazer esse video, hein, moleque? Bate aqui pra mim. Peraí! Peraí! Ela pega essa peça aí, viu? E aí? Filma ou não? Filma. Moleque, é o seguinte. Você viu a situação que tá a minha titã, mano? Zoado, hein? Hã? Tá uma porra. Zoado. Rapaz, como que eu consegui deixar ela chegar nesse ponto, velho? Fala pra mim. Eu sei. Irineu, você não sabe nem eu. É o seguinte, rapaziada. Eu tô com uns planos aí, meu, de tá fazendo alguma coisa diferente nela. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que que a gente dá pra gente tá fazendo. Primeiramente, eu acho que eu tenho que lavar a moto, né, velho? Verdade. Brota, brota. Esse daqui, rapaziada, é o Brota, mano. Ele manda mensagem pra gente. Brota, brota, ele fica. Então, rapaziada, primeiramente eu vou lavar ela, mano. Aí depois... Não sei. Ô, Igor, eu tô pensando seriamente em mudar a cor dela também, cara. Vai ficar massa. O que que você acha, velho? Mudei a cor da Rort, meu. Não sei se você tá acompanhando certinho os comentários da galera lá no Instagram. A galera tá curtindo demais, demais, demais a cor da Rort. E se a gente mudar a cor da Titã também depois? Vai ficar massa. Tipo assim, eu lavo ela, arrumo tudo que tiver que arrumar. Na verdade, ela tá mais... Ela tá mais suja, é. Tá mais suja e eu vou arrumar aquele vazamento ali. Aí, quem sabe, eu jogo um joguinho de roda nela também. E aí a gente muda a cor dela. Vai ficar massa, hein? Vou trocar isso aqui também, né? É, então. Aqui, rapaziada, é... Aqui aconteceu aquilo lá que vocês sabem que aqui no YouTube eu não posso falar aquela palavra, porque senão dá ruim, né, mano? Aí quebrou tudo aqui, tá ligado? Então, rapaziada, você tá curtindo essa ideia de a gente tá mudando as coisas nela, a cor dela, colocar, sei lá, uns pés de galinha nela, fazer um motorzão nela, alguma coisa assim, meu. Vou te convidando pra gente se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixa seu like, véi, e dê seu comentário pra gente saber o que que é bacana a gente tá fazendo. Eu vou fazer um clipezinho aqui da moto pra vocês verem melhor, meu. Essa moto aqui, faz anos, anos que ela tá comigo. Ela é 2004, mano. Tá um tempão já, hein? Único dono dela, rapaziada. Então, eu vou falar pra vocês, meu, eu vendo o Rui Netão, mas não vendo essa moto. Essa moto é boa, mano. Fechou? Vou fazer um clipezinho aqui pra vocês, pra vocês verem melhor. Partiu, mano. Partiu. 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 e é rapaziada fez e aí meu amor tá dando dó meu moto tá realmente abandonada meu infelizmente eu acabei abandonando ela nessa dia é dar uma atenção para rote mudar a coisa da moto entendeu mas agora moleque vamos fazer um projeto novo na titã 150 não sei falar para vocês ainda o que que eu vou estar fazendo uma certeza eu tenho primeiramente lavar a moto né mano moto tá feia fechou rapaziada então quero que você deixe aqui no comentário meu o que que a gente deve fazer a gente coloca um motor vim forçado nela a gente muda a cor dela a gente coloca um pé de galinha nela um fabrica mano quero que você deixa a sua opinião aí fechou quem manda aqui no canal são você meu você que é inscrito aqui beleza moleque que você acha que a gente deve fazer depois que a gente lavar ela porque tem lavar primeiro né sei lá em muita coisa mas na sua opinião que que você curte mudar a cor dela mudar a cor dela mais uma cor fala aí uma coisa pra gente ir avaliando então não sei é uma vermelho eu também tenho isso comigo de talvez mudar a cor dela entendeu porque essa cor original dela ela 2004 essa moto é aquele azul claro é raro essa coisa já tem poucas viu você acha bastante dessa daqui mas azul escuro não azul claro eu não sei jogar um vermelho com preto e mudar a frente ou a frente para rende lá então entendeu jogar o retrovisão e mais top né escapamento né jogar um dólar aí em 4 milímetros ali talvez em ficar massa né pia é um projeto novo né é velho falar você cara eu vou fazer alguma coisa nela não sei falar para você e nem para rapaziada que o que que eu vou fazer mas primeiramente vou lavar e daí a gente vai fazer uma mudança nela meu vamos fazer uma mudança meio louca nela também porque ela tipo assim eu abandonei ela nem no canal tô postando ela mais agora vamos trazer ela de novo canal então rapaziada meu a gente vai fazer um bagulho meio louco nela eu tenho em mente aqui algumas coisas vou dar uma pensada uma estudada melhor meu eu quero que vocês deixem aqui no comentário um bagulho bem top pra gente tá fazendo com ela beleza meus amigos eu vou finalizando esse vídeo por aqui se você curtiu esse vídeo quer deixar um comentário fica à vontade beleza se inscreve aqui no canal valeu é nós tamo junto e fui